Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é vídeo de compras. Acho que faz dois meses que a gente não faz vídeo de compras e hoje a gente resolveu fazer o vídeo de compras do mês de outubro, tá certo? E vou mostrar aqui para vocês tudinho que a gente comprou. Não estou conseguindo economizar no produto de limpeza, porque mesmo que eu tenha eu vou lá e pego, gente. Ai meu Deus do céu, estou fissurada para o produto de limpeza. E vou mostrar aqui o que eu peguei mais aqui para vocês. E outra, fica aí, com o antes e depois da minha dispensa lá, que eu vou mostrar o antes, depois do final, o antes, né? E o depois lá, tudo organizado lá no armário, tá certo? Bora lá. Então, minha gente, ó, as compras estão aqui, né? Coloquei tudo aqui na mesa, né? Para estar mostrando para vocês. O... Vou começando aqui, gente. Pelo refrigerante, a gente pegou esses dois refrigerantes aqui, ó. Muito gostoso esse refrigerante aqui. Pegamos dois litros, né? Agora o óleo, só tinha um litro de óleo, depois vocês vão ver depois como que está lá, né? Pegamos seis litros de óleo. Peguei... Faz sempre que a gente não pega esse... Esse toddy aqui achocolatado aqui, ó. Aí eu peguei. Tá caro esse toddy, minha gente do céu. Não sei como que está aí. Estava oito e pouquinho. Muito caro. Aqui, peguei essa pimentinha, gota, né? Porque acabou ali. Aí, ó, nunca usei isso aqui. Eu só vejo meu esposo pegando para a minha cunhada, né? Aquelas pétis para ele comprar. E esse daqui, ó, eu peguei isso aqui. Porque quando eu vou lavar os legumes, as verduras, eu coloco um pouquinho de vinagre. Porque eu fico meio cismada em colocar água sanitária, né? Mas é o correto, né? Aí eu peguei isso aqui, né? Porque ele desinfeta as frutas e legumes e verduras, né? Ele estava sete e pouquinho que ele estava. Sete e cinquenta. Aí eu peguei ele, a primeira vez que eu vou estar usando eles aqui, para desinfetar as verduras, né? E é isso aí, gente, ó. Primeira vez que eu vou estar usando ele, né? Eu acho que não estava caro, não. Porque ele é um vidro bem grandinho. É, de trezentos. Ó, para vocês verem. Aí, vem aqui, ó. Peguei, a minha filha queria esse daqui, ó. Acho que estava onze e pouquinho, né? Esses cheetos aqui, ó, que ela queria de queijo. Aí eu peguei para o meu menino, que ele não come essas coisas de queijo, né? Aí eu peguei esse daqui para ele, ó. Que é de sabor presunto. Aí eu peguei um pacote de arroz, né? Esse solito, porque tem dois pacotes de arroz lá. Agora, eu abri um essa semana. Acho que foi ontem, antes de ontem eu abri um. O cachorro está cansado ali. Aí, eu abri um. Aí a gente comprou um, só um pacote de arroz, né? Aqui eu peguei um pacote de suco. É difícil a gente pegar esse suco aqui, né? Mas, de vez em quando a gente pega esse suco aqui. Porque a Maju gosta, a minha menina gosta, né? E eu não... Eu vi tomar esse suco aqui artificial. Só tomo suco, eu gosto de tomar um suco mais natural. Aí a gente pegou esse pacotinho aqui, né? Que ele é de acerola, laranja e acerola, né? E vem aqui, gente. O único feijão que eu peguei... Peguei esse daqui vermelho, né? Ele estava 15, se eu não me engano. 15 e pouquinho. Que é que ele estava. Depois eu vou ver na notinha. Mas acho que é 15 mesmo. Não tem outro lugar que estava mais caro, né? Estava 16 reais, mas aqui estava 15 reais lá. Aí vem aqui um pacote de feijão preto, né? Porque eu já tenho lá o branco, dois brancos. Aí eu peguei um de cada desses daqui. Esse feijão vermelho é muito gostoso. Nossa, eu adoro esse feijão vermelho. Aí eu peguei dois pacotes de pipoca. Eu não sei se tem ali, né? Aí eu peguei esse pacote de pipoca aqui. Esse pacote de pipoca aqui, ele é muito gostoso, né? Ó. Ele é bem gostoso mesmo. Estoura tudinho. Aí vem aqui, eu peguei uma farofa aqui, ó. Também. A gente sempre gosta, né? Comer farofinha. Aí vem aqui. Deixa eu ver. Meu esposo pegou esse daqui, esse leite aqui, ó. Leite em pó. Aqui tem, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Não, cinco. Cinco açúcar de um quilo, né? Aqui, deixa eu mostrar isso aqui. A única coisa que a gente pegou lá nessa parte lá das frutas, verduras, eu peguei só essa maçã verde aqui. Essa maçã verde, só quatro, gente. Mas, pensa numa maçã verde saborosa. Deu R$14,46. Aí, acho que tem o negócio lá do aplicativo. Aí, ele sai por R$12,00, ó. Ô, meu Deus do céu. Não quer focar. Aí tem o negócio do aplicativo lá, aí tem o desconto ali. Aí ele sai por R$9,00. Ai, sei lá. R$9,16. Qual do aplicativo, né? Aí pegamos o quê? Três, seis, sete molho de tomate. Aqui eu peguei dois pacotes aqui de macarrão parafuso. Esse daqui que a gente gosta de fazer com atum, ele. Amo fazer esse daqui com atum, gente, ó. E atum, ó, aqui em casa. Ah, e não falta, né? Contar um preço bom, não falta, né? Aí ele é bem colorido, né? Esse daqui é vegetal, né? Tricoles, né? Com vegetais. É muito gostoso esse macarrãozinho aqui. Aí também, ó, eu peguei esse alho aqui. O alho estava caro, né? Deixa eu ver quanto com o alho estava aqui, minha gente. Porque eu peguei um pouquinho só, só para inteirar o que tem ali. E ele estava muito... 30... Ele estava 37, gente do céu. 37, não, estava 25. 25. Mas estava muito caro. Eu peguei só um pouquinho só do alho, né? Aí ele deu 9,65. 9,63. Aí eu peguei, então, esse pacote de Camil, gente. Olha, macarrão Camil, gente. Vocês já viram? A primeira vez que tinha lá esse macarrão Camil, ó. Nunca tinha visto. É novidade, né? É novidade esse daqui do... É... Macarrão Camil. Porque sempre tem dos outros. Esse daqui... Nunca teve. Aí eu peguei 5 dele. Porque aqui não tinha nenhum macarrão. Peguei 5 dele. Aí a gente passou também, ó, para economizar, gente. Porque o café estava tão caro. Mas tão caro, né? No outro mercado, aí a gente... No açaí estava caro. Aí a gente não pegou. Aí no outro mercado, a gente pegou esse daqui, ó. Café pilão. Pegamos dois. Que estavam mais em conta lá no rodão. Né? Só esse aqui. Acho que pegamos esse aqui. E o queijo. E tem mais uma coisa que a gente pegou. Depois eu vejo. Aí no açaí também a gente pegou esse daqui. A maisena. Minha filha quer fazer não sei o quê com a maisena. Aqui vem aqui o biscoito de maisena. Esse aqui, ó. Esse coquinho aqui, ó. Pegamos dois dele. Eu gosto de comer isso aqui, gente. Esse biscoitinho aqui, ó. Ele é sabor manteiga. Eu adoro comer isso aqui. Aí eu peguei três dele. Pegamos três desse daqui. Eu peguei três daqui que a minha menina gosta daqui. Eu não sou muito chegada nessas coisas que é doce, não. O meu negócio foca mais na coisa salgada. Aí eu peguei. Ele é de laranja e cenoura. E biscoito. Essa daqui agora é a compra dos grosseiros, gente. Porque eu acabei pegando aqui, né. Foi só essas coisas aqui. Agora eu vou mostrar as coisas de geladeira. A de geladeira. Pegamos duas linguiças dessas. Tem uma ali embaixo e essa daqui. Só que uma é do meu cunhado. Porque ele vai me buscar daqui a pouco, né. Mas tá junto da notinha, né. Aí eu já tô mostrando pra vocês. Aí eu peguei esse daqui. Nossa, gente. Isso aqui é muito gostoso, gente. Tem um chantilly dentro. Essa sobremesa aqui. Muito gostosa. Aí eu peguei quatro dele, né. Acho que tem um ali na geladeira. Aí eu peguei quatro desse daqui. Muito boa essa sobremesa aqui. Sabor chocolate e chantilly. Aí peguei banha. Que a minha já tá acabando. Tá até mole já, gente. Tá calor, né. Então, ó. Tá também mole. Tava dez e pouquinhos aqui. Essa banha. Pegamos essa manteiga, né. Aí eu peguei esse pote aqui. Eu peguei dessa vez. Eu peguei dessa marca aqui. De mel. Só mel que eu peguei. Não quis pegar de laranja, cenoura. Porque tem ali na geladeira. E peguei esse daqui natural mesmo. O natural. E aí a gente pegou coisa de geladeira também. Esse frango aqui, ó. Que eu vou até assar ele no domingo, ó. É... Frango assado. Aí ele é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Já vem temperado. Aí eu vou assar ele. Aí vem aqui. Meu esposo pegou aqui, ó. Esse aqui ele pegou lá no rodão. Também. Pagou cento... A mussarela cento e quarenta e sete e sessenta e seis. Só que a gente vai... Meu esposo vai dividir no meio. Vai pesar, né? Pra... Metade pra minha cunhada. Né? Que ela fica com a metade. A gente não compra um inteiro. Sempre a metade, né? Aí vai ser a metade pra minha cunhada. Metade pra gente, né? E é isso aí. As coisas de geladeira. Agora eu vou mostrar os produtos de limpeza. O produto de limpre... De limpeza. É esse daqui, né? Fica aqui do lado. Eu peguei seis de detergente. Aí a gente pegou esse daqui, ó. De coco. Sabão de coco. Né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa assim, né? Aí a gente usa sabão de coco. Né? Quando precisar tem sabão de coco. Só pegamos um só. Tava três e pouquinho. Sabão de coco tá caro, minha gente. Tá caro. Aí vem aqui... Olha, minha gente. Não tinha do grande. Porque eu estou apaixonada por isso daqui. Só tinha desse aqui. Eu queria pegar o azul. Porque a minha amiga, Tati Santa. Eu só vejo ela lá, às vezes, colocando esse uau aqui, né? Ela disse que é muito cheiroso. Esse aqui lá, né? Eu queria pegar o azul. Mas nunca acho o azul. Aí só tinha desse daqui. E tinha do pequenininho, né? Porque esse pequenininho aqui é meio, né? O outro já é mais, né? Aí eu peguei esse aqui pra inteirar. Porque tem um grande lá. Aí eu peguei um de cada aqui. Porque esses dois aqui é muito cheiroso. Eu amo esses dois aqui. Tô apaixonada por esses produtos de limpeza. E esse daqui, gente. Olha, se tiver aí, vocês compram. Nossa, eu sou apaixonada por isso daqui, ó. Esse uau aqui. Eu, se eu puder pegar, eu pego toda vez que eu vou fazer compra. Porque ele é mofo, né? Pra limpar coisa de mofo. Cheiro de mofo. Cigarro. Pra quem fuma, né? Pra limpar cinzeiro. Pra casinha de pet. Micro-ondas. Micro-ondas, quando a gente faz alguma coisa, fica com cheirinho. Você passa daqui, sai o cheiro. E frituras, gente. Esse daqui é muito cheiroso. E o cheiro dele, esse multiuso aqui. Ele é com menta, né? Ele é muito cheiroso. Cheiroso demais. Aí eu peguei esse aqui também, ó. Esse uau aqui, que eu nunca peguei. E eu tô assim, né? Sempre tô querendo pegar alguma coisinha. Ele é muito cheiroso. Eu cheirei lá. Nunca usei também. Mas eu peguei ele. Mesmo eu tendo ali algumas coisas, assim, de produto de limpeza, eu vou lá e pego mais. Aí eu peguei esse daqui. Muito cheiroso. Peguei esse limpa-vidro Brindex. Gente do céu. Nunca peguei esse daqui, Brindex. Dá uau também. Olha. Brindex limpa-vidro. Máximo de brilho. E secagem... Deixa eu focar. Secagem rápido. Olha. Sem manchas. Então, ó. Vou tá usando quando eu fazer a limpeza, assim. A seco, ó. Passar esse daqui, ó. Brindex. Nunca tinha visto. Primeira vez. Gente, eu sempre tive vontade de usar o quê, minha gente? Esse Dalvin. Aí eu fui lá, tava vinte e seis e pouquinho. No açaí, né? Aí eu... Quando a gente foi passar lá no rodão, no rodão dele tava trinta e pouco. Ele tava em oferta. Me diz aí, gente, que eu paguei caro ou não. Ele é um e... Um e meio, né? Ó, pra vocês verem. Um e meio. Aí eu fiquei... Nossa, que cheiro, gente. Ele é muito cheiroso, né? Depois eu vou lavar a roupa aí, testando ele. Entendeu? E eu comprei esse daqui, ó, concentrado também. Esse AOMA. Eu nunca usei esse AOMA, assim, concentrado. Ele tem um e oitocentos, né? E ele... Deve ser muito bom, né, gente? Da AOMA, que tudo é bom, né? Ó. Aí eu peguei ele, ó. Não quis economizar nos produtos de limpeza, não. E aqui tem... Aqui, ó. Eu peguei uns... É... Neutrox. Shampoo. Condicionador. E duas... Dois cremes dental. Ó, pra vocês verem. Dois cremes dental. Aqui. Que a gente pegou. Aqui vocês não fazem... Cadê o sabonete? Cadê o papel higiênico, gente? Quando nós fomos no final do... No final do mês passado, a gente pegou sabonete, pegou... Tem sabonete, tem... Papel higiênico. Tudo isso aí tem. E outra, gente. Que eu... Mesmo eu tendo... Eu pego isso aqui, ó. Água sanitária eu tenho que pegar. Mesmo que eu tenha fechado. Eu tenho lá ainda de cinco litros. Tem dois daqui ainda. Né? Que eu abri um pequenininho lá também. E eu sempre tô pegando. Água sanitária. Porque aqui eu uso bastante água sanitária. Então, minha gente. Essa foi a compra de... É... Do mês, né? Aqui de outubro, né? Eu tentei... A gente tenta economizar, né? Indo no outro mercado, comprando as coisas onde tem mais... Tá mais em conta, né? E... É isso aí. Vou mostrar a notinha pra vocês. Então, gente. Aqui já tá a notinha. Olha, minha gente. Eu falei pra vocês que o... O Downey, né? O amaciante Downey tava... É... 26. Tava 26, gente. Mas pelo aplicativo saía pelo... Pelo esse preço aqui, ó. 24 reais. Redondo, minha gente. Olha, tava um preço bom, né? Aí, como tem o aplicativo, ele acaba saindo com esse preço aqui, ó. Tá vendo? 24. E lá tava 26 e pouquinho. Né? Por isso que é bom ter o aplicativo, né? Aí, aqui no açaí. Essa notinha aqui é do açaí. Ele... As compras... Deu... 599,96. 600 reais, né, minha gente? Aí, teve desconto pra lá, pra lá, né? Aí, o... Desconto mesmo, ficou 599,96. Aí, tem o desconto, né? De 25,56. Que é o desconto, ó. Né? E o... Em crédito ali, ó. Ficou 574,42 centavos. Aí, tem umas coisinhas que a gente pegou, né? Que eu peguei o shampoo, peguei... A gente pegou o shampoo, pegou o café, o queijo... E o que mais que eu peguei aí, gente? Eu não lembro mais que a gente pegou, não. Mas, mesmo assim, ó. Rodão, ó. Lá é o do açaí. Ficou em 224,95. Né? Então, esse aí é o valor aí, né? Claro, se a gente fosse comprar mais coisa... Tem coisa que a gente não pegou a mais, né? Ia dar bem mais. Ai, minha gente. Acabei esquecendo uma coisa. Duas coisas, minha gente. Sempre eu esqueço. Ó, esse shampoo que a minha filha pediu pra comprar, né? Shampoozinho aqui, ó. De glicerina, né? De criança, de bebê, né? Pediu pra comprar, a gente comprou, né? Tá aqui. Ih, minha gente. Olha. Que tava na geladeira, acabei esquecendo de pegar. Azeitona que a gente pegou assim por quilo, né? A gente coloca dentro do vidro. E foi 17,92, né? Ó. Pra vocês verem. Aí, é 28, ali, ó. Aquilo, né? Então, é isso aí que eu esqueci de comprar, né? Mostrar pra vocês, né? Sempre eu esqueço alguma coisa. Não tem jeito. Sempre eu esqueço. Mas, pelo menos, eu lembrei, né? Então, meninos. Mostrei a comprinha do mês. Tem muita coisa, minha gente. Que eu vou lá, tá no armário. Aquele valor. Como meu esposo tem o aplicativo, pelo aplicativo lá, né? Sai mais em conta as coisas. Então, tava 24 o downing, né? Ai, eu gostei de ver. Gostei de ver que paguei assim por assim, bom, né? E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Não fica aí. O antes e o depois, tá certo? Vou mostrar pra vocês. Porque agora eu tô amando colocar o antes e o depois no final, tá certo? Então, vocês ficam aí, né? Pra ver como ficou lá o meu armário, o antes e o depois, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e ele assim permitir. Já deixa meu like. Já assiste até o final, né? Pra tá ajudando aqui, né? A gente tem que ajudar um ou outro, né? Assistindo o amigo até o final, tá certo? E eu faço a mesma coisa com vocês. Com a ter certeza. E... Se vocês não riparam, ripa aí, meu vídeo. Pra tá ajudando também. E também, minha gente, o que eu queria falar? Se você é novo por aqui, Sejam todos bem-vindos. Tá certo? Tchauzinho. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.